A minha partitura é a minha cabeça, eu saio cantando, sofejando a melodia que eu quero botar na guitarra, então muitas vezes é uma coisa muito natural, entendeu? Não é bebop, não, é necessidade mesmo, e quando eu faço música, agora, graças a Deus, o telefone grava, né, bicho? Então é uma beleza, agora lá, 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 aí, guarda, entendeu? Agora as coisas ficaram mais fáceis.